Cidade Universitária, as principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária, Cidade Universitária. O FIM atrás ao Maranhão, projeto laboratório flutuante e ainda, Campos Pneiro realiza jornada sobre educação ambiental, horta caseira e agricultura. Eu sou Anderson Rodrigues e o Cidade Universitária está no ar. A Universidade Federal do Maranhão recebeu do Ministério da Educação o navio Ciências do Mar 2, que compõe o projeto laboratório flutuante. Mais detalhes acompanhe na matéria Conquessa Carvalho. A aula das aulas, a prática das práticas. Quando se pesquisa Ciências do Mar, estar nele é muito importante. Essa foi a mensagem deixada pelo ministro da Educação, Rocieli Soares, na cerimônia de entrega do mais novo projeto da Universidade Federal do Maranhão, o navio Ciências do Mar 2. A solenidade, realizada na manhã desta segunda, dia 14, na Ponta da Espera, em São Luís, reunia um pouco mais de 300 pessoas, entre alunos, professores, reitores de diversas instituições de ensino, membros da Marinha e do Exército, dentre outros. Apesar de algumas presenças ilustres, o protagonista da festa foi o Ciências do Mar 2. O navio doado a Úfima pela Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, faz parte do Laboratório Flutuante, um plano educacional que tem como objetivo aprimorar as aulas práticas no campo das Ciências Marítimas e contribuir para a formação de profissionais com excelência, como ressalta a reitora, professora Nair Portela. Um avanço muito grande, porque o oceano é uma porta aberta para o desenvolvimento da economia, do mundo, economia mundial. Nós precisamos estar preparando os nossos alunos adequadamente para esse grande papel, trabalhar para o desenvolvimento do país e do mundo, focado no mar. A reitora explica ainda os critérios que levaram a Úfima a ser escolhida como uma das quatro instituições para coordenar o projeto. O importante aqui para nós, que nós fizemos a defesa, é que nós temos um grande litoral. São 640 quilômetros de litoral. A costa maranhense é uma costa muito rica e nós temos os cursos, tanto na área, os cursos de ciências do mar, na graduação e na pós-graduação. As atividades acadêmicas na embarcação vão ficar sob o comando do Instituto de Ciências do Mar, criado no final do ano passado como uma ferramenta de auxílio da universidade na gestão da área das ciências marítimas e afins. O vice-diretor do Instituto, Francisco Dias, fala sobre como vão funcionar as aulas dentro do projeto. Basicamente, a linha do projeto, o Laboratório de Ensino Flutuante, vem a suprir as aulas práticas embarcadas. O curso de Oceanografia tem uma disciplina chamada Embarque e nessa disciplina os alunos serão contemplados em 120 horas ao mar, operando equipamentos moderníssimos, aperfeiçoando seu aprendizado, o que possibilita a sua inserção de forma mais rápida e mais contundente no mercado de trabalho. O ministro da Educação, Rossele Soares, salienta a importância desse empreendimento para a questão acadêmica e também científica no Brasil. É uma iniciativa muito importante para o Brasil. São quatro embarcações, uma já havia sido entregue, esta é a segunda que está sendo entregue. Vai atender aqui especialmente as pesquisas relacionadas a tudo que nós temos no mar, com o que há de melhor e mais tecnológico. E atendendo o Maranhão, toda a região norte, o Piauí serão atendidos também com esta embarcação. É um projeto que tem investimento de quase 50 milhões de reais, mais o custeio que vai ser em torno de 4 milhões de reais por ano. Então é um projeto que deverá trazer e elevar o patamar de formação dos nossos futuros alunos e também o patamar da pesquisa, que é fundamental para o desenvolvimento. Com produção de Adriana Menezes, Céssia Carvalho, para o Cidade Universitária. Fique ligado. Fique ligado. A primeira jornada de educação ambiental, porta caseira e agricultura natural da Baixada Maranhense acontece dia 24 de agosto no auditório do Centro Universitário de Pinheiro. O evento é promovido pelo programa de extensão Corporeidade e Educação na Baixada Maranhense. O objetivo do evento é proporcionar conhecimento sobre a educação ambiental para as escolas da cidade de Pinheiro e também para a comunidade acadêmica da UFMA, ressaltando a importância da educação ambiental baseada na agricultura natural por meio da política de meio ambiente, tanto para as universidades quanto para os demais estabelecimentos do Brasil. A agricultura natural é o modo de cultivo orgânico de alimentos que não utiliza adubos e produtos químicos externos na preparação do solo. Esse é o modo científico que visa a não degradação do meio ambiente. Lembrando, a primeira jornada de educação ambiental Horda Caseira e Agricultura Natural da Baixada Maranhense acontece dia 24 deste mês no auditório do Centro Universitário de Pinheiro. Para participar da jornada, envie seu nome completo para o e-mail corporeidade.maranhão.gmail.com. Mais informações você encontra em UFMA ponto BR. Você quer ouvir essa e outras edições do Cidade Universitária? Então acompanhe o nosso canal no YouTube, o Rádios com UFMA e siga também nosso perfil no Instagram, arroba Rádios com UFMA. Você tem dicas ou sugestões? Envie para a gente pelo e-mail rádios com UFMA um, arroba gmail ponto com ou pelo nosso WhatsApp nove oito três dois sete dois oitenta vinte e quatro. O programa de hoje teve coordenação de Newton César e produção de Kessia Carvalho. Eu sou Anderson Rodrigues e o Cidade Universitária de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Você ouviu Cidade Universitária. Cidade Universitária. Uma produção da assessoria de comunicação da Universidade Federal do Maranhão.